Pense uma frase comigo Malandro é o cavalo marinho que finge que é peixe pra não puxar carroça Isso é filosofia de boteco E boteco você encontra onde? Na periferia Lugar melhor pra você fazer amizade, conhecer gente e dar o valor ao ser humano Senhoras e donas de casa, mal diagramado aqui, quer ir na sua casa tomar um café com você Periferia, boteco Quer comida de boteco, churrascada, feijoada, o enterro da sogra, aquele forró Aquela chinela de couro, e aquele pandeirinho do couro frouxo Aquele triângulo, tinguinho, 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 tinguinho E acaba gastando a chinela Aquela laje que você tá batendo com os camarada Trinta pião lá, aquela bateção de massa, caindo massa em cima do outro E rola feijoada de final, a gente vai tá aí A gente vai encher tudo e vamos encher a sua cabeça de informação Eu, o homem, o mito, a farsa, a fraude com esse layout O mal diagramado aqui que vos fala, Eduardo Bezerra E esse programa tem a minha cara Esses lugares que o Amaury Jr. não vai, a gente vai atrás E a gente quer ir aí pra mostrar essa realidade de vocês Aqui é o espaço certo pra mostrar tudo isso e muito mais E eu quero ver, Amaury Jr., você encarar o Sarapatel que nem eu encaro E eu quero ver, Amaury Jr., você encarar o Sarapatel que não vai, a gente 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 vai, Obrigado.